Música De volta aqui com o Gazeta Entrevista, eu estou recebendo aqui os jovens Marcelo Gomes e Francisco de Assis Souza, eles são idealizadores do projeto Tudo por um Sorriso. É um projeto que realiza ações sociais, beneficiando pessoas carentes aqui de Rio Branco. Nós vamos conhecer um pouco mais desse trabalho. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Então, Marcelo Gomes é radialista e servidor público e o Francisco de Assis Souza, biomédico. Isso. Então, como vocês tiveram essa ideia, como é que funciona esse projeto, como tudo começou? Bom, primeiro eu quero agradecer a TV Gazeta, né, por estar abrindo essa posse, essa oportunidade para falar um pouco sobre o grupo. E primeiro o grupo, ele teve uma iniciativa, foi entre uma conversa entre amigos. Eu já tinha esse sonho, só que devido à faculdade e tal, essas coisas, eu não tinha tanto tempo para poder colocar em prática esse sonho. Quando eu terminei a faculdade, concluí a graduação e fui indo, eu estava conversando com uma amiga e falei para ela o sonho que ele queria colocar em prática. E aí, no outro dia seguinte, eu fiz uma publicação no Facebook, pedindo ajuda de pessoas, e aí as pessoas me mandavam contato e eu comecei a criar um grupo pelo WhatsApp. E aí foi começando. E foi começando, as pessoas começaram a ter interesse. Quem tinha interesse falava comigo pelo Facebook, Instagram. E aí foi criando o grupo Tudo Por Um Sorriso, que tem objetivo. Quantas pessoas tem hoje? Hoje o grupo tem em média de 70 pessoas que fazem parte do grupo. Que tipo de ações vocês desenvolvem? A gente desenvolve ações duas vezes no mês, aliás, duas vezes no mês, uma no início e outra no final do mês. A gente arrecada alimentos, roupas e quando está próximo do dia, a gente se junta na casa de alguém que disponibiliza a sua casa, prepara o alimento e entrega à noite para os moradores de rua. Tem até algumas fotografias aí. Vão mostrando e vamos dizendo aí. Isso aí o que é? Esse foi o final de semana passada, agora foi na quinta-feira. Na quinta-feira passada. Isso aí é na comunidade do Anjo Ocondo, conhecida como Papoco. E é nesse dia, esse foi o Dia das Crianças. Na quinta-feira passada, a gente teve uma doação do grupo do restaurante Feijão com Arroz. Ele doou arroz, feijão, macarrão, churrasco. O que sobrou do dia, ele entregou para a gente. A gente fez as entregas durante a noite. Esse foi o Dia das Crianças, que também, sem sombra de dúvida, também aconteceu no Papoco. A gente teve o contato com o Lucas, que ele é o pastor Lucas. Ele tem um culto, um projeto chamado Culto no Gueto, que ele ajuda também, faz o mesmo procedimento que a gente, faz esse assistencialismo. E aí, ele é o pastor Lucas, esse é o responsável pelo Culto no Gueto, que também ajudou a gente no Dia das Crianças. Esse é alguns membros do grupo, não são todos, mas aí tem alguns membros do grupo. Muito bem. E essa iniciativa que usa a rede social como ferramenta de comunicação e de aglutinação de pessoas, é uma coisa que tem acontecido com muita frequência e tem se espalhado em uma velocidade impressionante. Do jeito que a rede serve para divulgar coisas negativas, também serve para o outro lado. Vocês percebem isso? Sim, no meu caso, como o grupo tem mais ou menos seis meses de criação, ainda tem pessoas que têm o receio de ajudar, por conta que a gente está ajudando moradores de rua. E a gente sabe que a maioria deles é usuário de droga, tem um motivo para eles chegarem na rua. E na primeira ação que a gente fez, quando a gente chegou lá, a gente foi fazer uma conversa com eles e tal. E a gente perguntou o motivo que eles levaram eles a chegar às ruas. E muitos deles falaram que é perda da família, perda de mãe, relacionamento conturbado. Então a gente também não sabe, a gente também não pode ter aquele preconceito, a gente também tem que entender o lado de outra pessoa. Tem pessoas que não têm esse perfil, eu tenho esse perfil de saber entender algumas coisas, mas tem pessoas que são mais fechadas. Então a maioria deles lá são muito assim. E tem gente que às vezes tem receio de poder ajudar, por conta que é morador de rua. Ô Marcelo, e a sua experiência? Como é que tem sido? É uma experiência muito boa, né Rogério? Porque o A6, quando ele me procurou para a gente fazer essa parceria, junto com o grupo, para mim foi muito gratificante, porque eu já moro no Acre e já tenho dez anos, aqui em Rio Branco, tem dez anos, porque eu não sou daqui, sou rondoniense, mas os meus pais, eles são acrianos, nasceram e foram criados aqui. Meu pai também que, inclusive, até faleceu agora sexta-feira, ele gerenciou o Seringal, e nasceu, foi criado aqui no Acre. Para mim, é uma honra morar nessa cidade, nesse estado maravilhoso, já roda todo o estado, e a A6 me procurou para a gente fazer esse trabalho juntos, né? Eu já fazia isso já há muito tempo. E a gente fez apenas agregar as alianças para fortalecer mais essa união, né? Então, para mim, a experiência, ela vem vir sendo cada vez mais e muito boa. Vamos fazer aqui um paralelo entre as ações individuais de pessoas como vocês e outras que procuram ajudar o próximo dentro dos seus limites, e os grandes projetos sociais a nível de governo, a nível de poder público, porque a gente sabe que um trabalho como o de vocês ameniza a dor, mata a fome, mas não resolve o problema. Como é que vocês veem essa divisão que há hoje na sociedade com movimentos separados das ações públicas e que são incapazes de resolver problemas de dimensões continentais? Assim, como o grupo é novo, a gente tem dificuldades. E pelo fato de não ter apoio, a gente tem certa dificuldade de poder arrecadar alguma coisa. Mas, como você falou, é momentâneo. A gente entrega aquele alimento, entrega uma roupa, mas a gente sabe que no outro dia eles não vão ter alimento, não vão ter comida, e eles ficam esperando, retornando, eles esperam o nosso retorno para fazer essas entregas. Então, acho que deveria ter mais essa atenção, mais atenção para essa população. O que eu quero dizer? Que é muito nobre da parte de vocês fazer isso, mas não pode cair no erro de achar que isso é a solução. Quando, na verdade, tem políticos, tem instituições que desviam milhões e milhões de reais que poderiam ser usados em benefício do povo e que não são usados. Então, assim, dá a impressão de que a culpa é só nossa e que só nós temos que resolver o problema. Como é que vocês veem isso? A gente sabe que, hoje em dia, a nossa política está falha em certos pontos, em vários pontos. Então, a gente tenta fazer o que a gente pode fazer. A gente sabe que não é a solução, mas alguém tem que fazer a diferença. Então, que sejamos nós que vamos fazer essa diferença. Vocês pensam em entrar na política? Você, Marcelo, que já é servidor público? Olha, Rogério, eu sempre falo para os meus amigos, falo para o meu pai, e falava para o meu pai isso, o meu pai falava que sempre tem orgulho de mim, minha mãe também, por esse fato. Eu não faço, não é para que as pessoas aplaudam e dizem assim, nossa, o Marcelo Gomes é o cara. Não. Eu sempre, desde criança, amei fazer isso. E eu sempre gostei dessa área de comunicação, de câmeras, de rádio, televisão, sempre fui apaixonado. Se eu falar para você que eu não tenho pretensões, eu estarei mentindo para você. Como você mesmo acabou de falar, a gente vê no nosso cenário político hoje, que está desgastado, muitos escândalos, porque esse dinheiro poderia ser beneficiado à população que está sofrendo, que está precisando, que está entregue na lama. Eu, como rodo muito o Estado do Acre, como eu fui em Tarauacá e em Feijó, eu presenciei coisas assim que é de chorar, é de você se emocionar. Só quem vê e presencia sabe do que eu estou falando. Então, eu tenho pretensões políticas, mas para que eu venha a ter um cargo, que eu possa ajudar mais a minha população, para que eu possa ajudar mais o povo rio-branquense, o povo do Estado do Acre. Mas eu volto naquele ponto que eu já citei. Quando você traz para si a responsabilidade, como o salvador da pátria, não está desvirtuando um pouco? Não vai mais do mesmo? Quer dizer, o assistencialismo, a ajuda individual, a ajuda individual, em detrimento do coletivo, de algo que resolve o problema da sociedade como um todo. É como o professor também estava falando. A gente não pode dizer que vamos abraçar todo mundo. A gente tem um recurso que a gente tira, que é do próprio bolso. Eu tenho uma família e também eu tenho que cuidar deles. Então, a gente tira essa parte para ajudar a população. E essa ajuda vem dos custos dos próprios amigos. E a maioria, Rogério, 70% das pessoas que nos ajudam, que contribuem, a maioria é de classe bem baixa também. Porque, veja, se um movimento organizado como esse e outros, que se unem para ajudar o próximo, para arrecadar alimentos, objetos, doações, etc., se essa mesma rede se unisse para destronar os políticos corruptos dos cargos que ele ocupa, poderia fazer uma grande diferença. Vocês não já pensaram nisso, não? Nunca foi... Nunca, assim, respondendo a sua pergunta. Hoje eu não tenho pretensão política no momento. Não sei mais para frente. Hoje eu não estou preparado para entrar em política. Estou fazendo esse papel, mas por querer mais vontade própria minha mesmo. E se eu falar que eu quero entrar na política, se surgir algum convite, eu não posso analisar. Mas, de momento, agora, não. Mais para frente, sim, se surgir. Mas, no momento, não tenho pretensão política. O que a gente vê... Até muitas pessoas também perguntam se o grupo tem alguma relação com algum político. É, porque, às vezes, o que acontece é isso. O político acaba operando um grupo como esse para lá na frente colher os benefícios. Se aproveitar. Meio que se aproveitar. Exatamente. Hoje, assim, a gente não tem apoio de políticos, não tem também apoio de igrejas, que a maioria deles também perguntam se a gente tem algum contato com a igreja, com a política, não. A gente é só amigos mesmo, meus pais, meus amigos, que a gente se disponibiliza em ajudar. E até, então, que, às vezes, a gente conversou com um grupo, você sabe, a maioria também, às vezes, nem quer esse vínculo na área política para não ter aquela questão preso. Às vezes, acaba manchando a imagem e acaba acontecendo isso, que a gente citou, do oportunismo de alguns. Mas o que dá para perceber é que o seguinte, a maioria das pessoas são naturalmente boas, solidárias, humanas, e querem ajudar o próximo. Isso fica muito claro quando a gente inicia um movimento como esse. Então, eu acho que vale a pena a gente acreditar na mudança e na melhoria da sociedade com base nesses valores. A gente é ser humano, a gente é falho, né? E a gente tem que tentar ser uma melhor pessoa a cada dia. Todo mundo tem erro, todo mundo é ser humano, todo mundo erra. Então, se a gente for pensar assim para esse lado, a gente não vai ter essa disponibilidade de ajudar o próximo. Eu tenho meus erros aí, então, mas eu estou aí para tentar me ser uma melhor pessoa no decorrer do tempo, com o passar do tempo, tentar ser uma melhor pessoa. E o projeto Tudo por um Sorriso vai para onde agora? Quais são as próximas atividades de vocês? As próximas atividades são o Natal, e aí, para o próximo ano, é continuar fazendo as entregas de alimento, entregas de comida. A gente também entrega próximo ali ao Terminal Urbano, Mercado Bosque, só que a maioria deles se concentra no Papoco, na Don João Condo. Então, a gente basicamente se direciona para lá, porque lá a gente tem mais pessoas e lá as pessoas, também a comunidade lá é bem precária. Agora, no Dia das Crianças, a esposa do pastor Lucas, ela me levou para dar uma volta dentro da comunidade, e é uma realidade totalmente diferente. Eu não tinha essa visão. Em relação à minha primeira distribuição de alimentos, foi uma... porque às vezes a gente tem muitas coisas e a gente reclama daquelas coisas que a gente tem. E quando a gente chega para ver a situação de outras pessoas, a gente acorda e vê que às vezes a gente reclama por coisas que a gente nem deveria reclamar. Agora, no Dia das Crianças, que eu fui lá no Don João Condo, também aconteceu esse mesmo episódio. Vi casas de pessoas cobertas apenas só de telha, com uma lona, e às vezes tem pessoas que também reclamam da sua moradia, que tem certas dificuldades, né? Mas, como já lhe falei, a gente é ser humano, a gente erra. Então, tem certas coisas que o grupo traz para a gente se tornar uma pessoa melhor, ter uma visão melhor do mundo. Bem, gente, o projeto Tudo por um Sorriso está aí. Quem quiser fazer parte, pode se aproximar de vocês. Quais são os canais? Como é que acham vocês? Isso. O Instagram, você pode encontrar pelo arroba Tudo por um Sorriso, assim, underline. O Facebook tem uma página também, que é Tudo por um Sorriso. O meu contato do WhatsApp é 99419057. Se quiser ligar, falar comigo, é pelo 992458787. E tem o meu também, contato. E tem o número também do Marcelo. Que é o 992368871, que é do WhatsApp também, que é claro. É o 992368871. Você pode falar comigo também e com a CIS. Nós dois estamos aqui para poder ouvir. Porque a gente precisa também, essa questão das parcerias, e ela é muito importante, sabe, Rogério? Nós falamos nessa parte de supermercados, né? Comércios que quiserem fazer doações, às vezes de algum alimento que a gente possa levar. Eu falei com o Macis também sobre isso, que eu andei em Tarauacá e Feijó, de a gente fazer um desafio para o grupo, mais na frente, claro, para a gente poder ir para um município e a gente poder fazer uma ação. Às vezes as pessoas têm uma dificuldade de acreditar por conta de que tem muita gente que faz com segundas intenções, de tirar proveito próprio, etc. Mas o trabalho, quando é bem intencionado, quando tem lisura e transparência, ele por si só se mantém de pé e passa a valer como um testemunho. Não é necessário nem que as pessoas falem, as pessoas veem e reconhecem que é um trabalho sério. Então, eu desejo boa sorte a vocês e que ao longo do tempo essa iniciativa possa se fortalecer. Eu agradeço. Também só tenho a agradecer a Malharia Ponto Sem Nó, que ela fez, deu para a gente algumas camisas, o restaurante Feijão com Arroz, que também disponibilizou comida para a gente no final de semana passado, a loja Vitória, a farmácia Vitória Regia, que ele tem um ponto de encontro, também tem um ponto de arrecadação, quem quiser deixar alimentos, essas coisas, pode se dirigir à farmácia Vitória Regia. Aos meus amigos, aos meus pais, que estão sempre presentes comigo, sempre me dando apoio, e como voltar a falar, é um grupo pequeno que quer desenvolver, quer poder ajudar mais pessoas e a gente está na luta, a gente está precisando de doação, quem quiser doar, alimento, roupa, alguma coisa que for preciso, pode entrar em contato pela página do Facebook ou Instagram, que a gente dá um jeito de buscar, marca um horário e a gente agradece de coração a cada um que tem ajudado o grupo Tudo Por Um Sorriso. E agradecer a todos os amigos do grupo também, que estão lá sempre conosco, nos apoiando. Agradecer a você, Rogério, Roberta, toda a equipe aí, tá bom, do Gazeta Entrevista, por essa oportunidade de estar aqui mostrando esse trabalho maravilhoso, que é o Tudo Por Um Sorriso, que é para as pessoas. Obrigado, Marcelo, Francisco, o grupo Tudo Por Um Sorriso. A gente vai terminando o Gazeta Entrevista, agradecendo também a sua audiência. Muito obrigado a você que esteve conosco, parceria aqui com a Verágua, água mineral produzida no Acre com padrão de qualidade, escolha Verágua. Uma boa tarde, um forte abraço, até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri